Mais uma vez a gente fala sobre esse processo eleitoral porque já começou na Jovem Pan João Pessoa a nossa parcela de contribuição com você eleitor, né? Hoje mais uma entrevista com os candidatos ao Senado Federal. Nesta quarta-feira o convidado é Sérgio Queiroz do PRTB e agora a gente vai ouvir, vai acompanhar um trechinho dessa conversa, dessa entrevista. Vem pra cá. Eu fiz um pacto com a minha consciência, não vou chamar mulher pra ser candidata de fachada laranja. É tanto que quando fui montar a chapa de federal, eu não montei os homens e fui catando as mulheres. Eu escolhi as mulheres e a depender das mulheres a gente foi atrás dos homens pra compor a chapa. Era assim a minha intenção ter uma mulher como vice-governadora. Só que duas pessoas que eu imaginei preferiram não ir nessa luta e ir em outra luta, na luta proporcional, até por achar mais viável. Mas, ainda assim, nós temos como uma das suplentes da minha chapa uma mulher, doutora Renata. Segunda suplente, né? Segunda suplente. Então, isso me deixa feliz, porque nós temos uma mulher que vai estar pensando comigo as questões do Senado. Infelizmente, não deu pra ter. Na verdade, o que muito me atrapalhou, gente, é que o partido me abraçou já no final de fevereiro. Eu quase não tive tempo de organizar militância. Tem gente que disse que foi um milagre a gente ainda conseguir colocar 19 estaduais e fechar a chapa de federal com 13. Como teve muito partido aí, ó, antigo e com dinheiro, que não conseguiu fechar as chapas. Inclusive, caiu na cláusula aí, né? Dos 30% de mulher. A falta de dinheiro do partido, o senhor acha que atrapalha nessa questão de atrair candidatos? Olha, a falta de dinheiro sempre atrapalha. E isso não atrapalha aqueles que são mercenários apenas. Porque dinheiro, usado de maneira justa e módica, ele é necessário pra todo mundo. Todo mundo tem que putar gasolina. Eu não saí escolhendo grandes nomes da política paraibana. Só pra você ter ideia, um dos nossos candidatos é Arimatea Alves, filho da... Tá aí, meu povo. O candidato Sérgio Queiroz concedendo essa entrevista agora na 102,5, com transmissão também via áudio no Portal T5. Você pode acompanhar nos outros aplicativos de rádio. A entrevista continua. E eu lembro pra vocês que amanhã a rodada de entrevistas também continua. Convidado desta quinta-feira é o candidato do PSOL, Alexandre Soares. E a gente conta tudo pra vocês, viu? Vamos seguir falando de eleições, então?